O Tratorzinho Bufava e Bufava Essa é a única pista que o Agente 47 deixou Chefe, como o novo negociador-chefe do Grêmio dos Agentes Sobreviventes do Controle tem o dever de advertir que daqui a exatamente 10 horas e 43 segundos vamos todos entrar em Grêmio Mas, por favor! O Tratorzinho Vermelho que Bufava e Bufava Deve ser um tipo de código, chefe É bem possível, 99 É isso, chefe Isso o que? O vermelho significa comunista, trator, agricultor, lufado e bufava quer dizer cansado E o que significa isso? Eu não sei Procure um agricultor comunista cansado Chefe, eu estava examinando as coisas que o Agente 47 tinha no bolso e encontrei isso O marcador de páginas da livraria Yul Será que o Tratorzinho Vermelho que Lufava e Bufava seria o nome de um livro? Hum, duvido muito, 99 Ligue com a biblioteca municipal Eu me considero especialista em livros, mas eu acho que uma coisa nada tem a ver com a outra Biblioteca municipal? Sim, a expressão ou Tratorzinho Vermelho que Lufava e Bufava tem algum significado? O Pequeno Trator Vermelho que Bufava e Soprava é a única pista que o Agente 47 deixou? Chefe Como novo negociador-chefe do Sindicato dos Agentes Sobreviventes do Controle, eu devo avisar que daqui a exatamente 10 horas e 43 segundos, nós entraremos em greve Max, por favor O Pequeno Trator Vermelho que Bufava e Soprava Deve ser algum tipo de código É possível, 99 É isso, chefe É o quê? Vermelho significa comunista Trator significa fazendeiro Bufar e Soprar significa cansaço E o que quer dizer? Eu sei lá, ache um fazendeiro comunista cansado e pergunte Examinei as coisas no bolso do Agente 47 e encontrei isso Um marcador de livros da Livrearia Antiguidade? O Trator Vermelho que Bufava e Soprava poderia ser o nome de um livro? Eu duvido muito, 99 Ligue com a biblioteca pública Eu me considero um especialista em livros e acho que não tem nada a ver Alô, é da biblioteca pública? Sim A frase O Pequeno Trator Vermelho que Bufava e Soprava significa algo? Significa?